Obrigado. Eu vou iniciar a minha palestra contando uma história do local onde eu vivo, do meu município, e um pouco da minha história de vida até a data de hoje. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os sete anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito, por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora, porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros, e por isso eles acham que eu não posso existir. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, eles querem fazer comigo, a mesma coisa que fizeram com a irmã Dorit, eles querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Quando eles foram assassinados, eles estavam retornando, vindo da casa para as visitas de praxe que eles faziam na cidade e nas comunidades, e havia uma tocaia. Inicialmente foram baleados, depois foram levados para uma área, espaça, dentro da floresta, e lá foram torturados. Sobretudo, ela foi mais torturada, e depois os tiros que culminaram em sua morte. E como lembrança do serviço do assassinato, um dos assassinos, porque eram dois, levaram a orelha como prêmio para entregar para quem mandou os assassinar. Os cortes deles ficaram lá embaixo do pé de Cajuassu e da Jirobeira, os assaizais que estavam lá. O meu Deus do céu, mas o que é isso? Bom, as ameaças com eles já acabaram. Não vai ter ameaça mais com relação à vida deles, eles já conseguiram. Conseguiram. Agora a gente só quer a justiça, e que aquilo tudo que eles lutaram, que eles pediram, que eles imploraram, muitas vezes na mídia, se concretizem, enfim, mesmo que sob o sangue deles, mas que enfim se concretizem, que chega de madeireiro aqui dentro, que as pessoas daqui consigam viver mais dignamente, e com a floresta ainda em pé, e usando os meios sustentáveis de sobreviver. O que aconteceu essa semana no Congresso Nacional, em que o Congresso, por maioria, votou um novo Código Florestal, que na prática representa uma amnestia a quem cometeu crimes ambientais no passado, não contribui em nada para superar esse quadro de violência. A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo e outros órgãos vão acompanhar o andamento desse inquérito. Nós já marcamos nosso retorno aqui no prazo de 30 dias, ou seja, nós não vamos descansar enquanto os responsáveis não forem encontrados e punidos. É um compromisso que nós estamos assumindo. A gente está seguro agora, hoje, agora, nesse momento. Eu não sei. Depois, quando isso passar, quando esse pessoal ir embora, esses policiais irem também embora e ficar aqui só a gente amecer, eu não sei, realmente não sei. Sim, elas permanecerão aqui com segurança, porque haverá também, por parte da polícia, ronda aqui, periódicas, para garantir a integridade física dessas pessoas. A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo Obrigado.